O chuchu já tá cheio de flores, mas dá muito chuchu. Hoje o beija-flor gigante se apresentou nas flores de casa. Sophie conseguiu captar a imagem. Eu com a minha careca reluzente agarrando o lulo pro Sebastião levar pra escola. E o Sebastião aí entrega pra professora e ele vai plantar lula. Olha o nosso tomate de árvore, como tá bacana. E o Sebastião, alegre, brinca com as nuvens. E a Alexia também brinca com as nuvens e suja o paninho rosa, limpinho, que a mamãe acabou de lavar. Agora eu deixo vocês com a Sophie e o beija-flor. Bom dia, amigos. Começamos aqui mais um capítulo da novela da vida real com o beija-flor aí nas flores já pertinho da nossa casa. E eles não chegam somente aí nessas. Eles já chegam nos geranios, nas flores que estão no pergolado da casa. Estão perto da casa e eles são muito lindos. E olha que esse beija-flor é muito raro, muito bonito. E nos gostamos de ver eles aqui perto da casa. São uns animais muito lindos. Aqui estamos tirando um pé de uma muda de lulo para o Sebastião levar ela para a escola, que ele tem que levar uma muda. Mas o Alê está tirando muitas. Leva todas essas e sempre lá. Para a escola e para toda a comunidade. Pode pegar já aí. Mas todos os... Hijo, busque um tubo e o levamos em um tubo. Isso, busque um tubo. Sabe qual? A uma bolsa também. E como está o chuchu que a gente sembrou aqui? Esse aqui está vindo. Esse está vindo. Onde a gente sembrou outro? Onde foi que você disse, Sebastião, que estavam fazendo chuchu já? Um aqui. Aí. Mas o que está nascendo mais é aquele ali. Busquei uma bolsita, hijo. Um tubo para que o levam. Um tubo para tirar ali, gente. Estamos comendo aqui caramelo que a gente comprou na última vez. Balas. Balas. Sebastião sempre vende e diz, dá uma bala, papá. E essa bala é uma delícia, né? É, né? Tu também está comendo. Não está comendo na boca. Não. É um caramelo. Eu vou comer só quando estiver lavando, porque eu me concentro e fico lavando. E aí todo dia a gente vai pegando um pouquinho de caramelo. Eu lembro uma vez que um amigo me falou, quem guarda tem. Então a gente guarda, mas às vezes quando a coisa é muito gostosa, a gente compra doce por um mês e mata ele num dia. Depois fica 29 dias esperando a ir a viajar. Então a gente, pelo menos, o caramelo a gente guarda para comer dois por dia. As balas comemos dois por dia. É assim, velho. E quando vem alguma criança acomodada também, a gente dá um caramelo também, porque não tem, né? Bem, hijo. Esse é muito pequeno, hijo. Eu vou buscarle um. Cuidado com os lulus, Sebastião. E aí tudo, de uma mãozada, entende? Por baixo, mais para allá a mãozada. Isso. Aún le faltou. Espera, por aí. Vou pegar essa água. Por a parte de abaixo, le falta. Claro, está para essa. Por debaixo, não le falta. E com a terra, tem que ser. Isso, já está com a terra. Está listo para levar muito. Cuidado, não pise os outros lulus. Assim, né, amor? Sim. Toma, Sebastião. Cuidado, não pise os outros que estão crescendo, que há um verdadeiro semillero. Então, por que mais a gente podia botar semilla aqui? Aquelas manzanas que a gente comprou, a gente guardou semilla ou não? Não, eu as sempre preso, como que não estão assim. E aquela pimenta doce que a gente sembrou, não deu nenhuma, né? Sembramos bem, mas não era boa de semilla, né? Já tem três dias que uma galinha noça está colocando ovos aqui, na parte de abaixo do hotelado da casa. Espere, filho, espere. E ela coloca ovo aí. Olha, aí está ovo. Olha, aí está ovo. Todos os dias ela coloca ovos aí e nos tiramos todos os dias, porque algum animal pode chegar. Então, todos os dias tiramos. E ela igual continua colocando ovos. Aí, então é uma galinha que não precisa ter ovos aí para continuar colocando. Está uma maravilha. Todos os dias tiramos. Gostou? Sim. Estou subindo lá para a escola. Eu vou levar aqui a planta do Sebastião. Vários pés de lulo. Pidieron uma planta, alguma coisa que você tivesse na casa. Então, eu estou levando as mudas para eles plantarem lá e ter lá uns lulos para eles, para quando se faz algum evento, fazer um suco, fazer qualquer coisa. Então, eu estou levando os lulos. Os demais vão levar plantas medicinais, plantas de jardim, amoras. Então, cada quem vai levar algo diferente. Então, eu vou lá porque eu vou tomar umas fotos também. Vou levar a planta do Sebastião e vou tomar umas fotos que a professora Laura precisa. Eu sempre vengo aqui. Como ela anota em telefone, eu sempre vengo aqui, tomo as fotos, mando para a diretora, que é a comadre Nelly. E então, eu sempre estou ajudando ela. Ela precisa de ajuda, eu sempre ajudo. Porque é difícil nesses lugares para mandar informação se não se tem telefone ou internet. Então, nós estamos dando essa grande ajuda para ela. E vamos que vamos para a escola novamente, mas hoje não vai ser muito tempo lá. Eu vou, entrego a planta, tomo as fotos que ela precisa e volto para casa. Continuar nos quehaceres dos dias. Bom dia, crianças. Cuidado, Sebastião, com esses palos, viu? Não, 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 eu acho que está acostado. Não, 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 não. Está dormida. Se quedou dormida, Alexia. Se passa como o dia mais rápido, fazendo contêmicos. Me avisa quando vai a sembrar, Laura, para tomar a outra. Ah, como seis. Allá, aí há quantas? Mamãe, eu quero ir a jogar. Mamãe, eu quero ir a jogar. Vaya, já sembrou. Ahorita é a paranoia na parte do meu lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ajá. Listo. Póngala, ve a ver se van a sembrar esas. Esas ya no le caben, Laura. Eu creo que aqui hay un espacio. Olha as amoras crescendo bem. Olha as amoras crescendo bem. Mas tem aqui o samambaya. Olha as amoras crescendo muito bem. E depois que nós limpiamos elas, ficaram melhor ainda. Todas são amoras, pies de amoras. E olha as amoras crescendo. Olha que lindas que estão. Tem várias aí já. E tem mais flores. E agora todas vão começar porque já é tempo, né? De elas começarem a dar. E as amoras começam a dar aqui. Desde pequenas, entao, logo, logo, todas vão estar assim. Agora, novamente, temos que limpar o pie delas para elas ficaram bem limpiñas. Nós já tínhamos limpado, né? Nós já limpamos todas mais. Crece muito rápido, monte. E as limpiñas elas ficam melhor. Vamos. E eu não tenho as luvas porque está a lapa da escola, mas eu vou limpar esta aqui. E depois eu vengo e limpio as outras. E as tem que ficar assim, bem limpiñas. Ficam lindas, assim. Tem outras, como esta aqui, como esta aqui, que estão maiores. Estão... que cresceram mais. Mas todas vão crescer de igual maneira e vão ficar lindas. Agora, assim, está chegando o tempo da coleta, ou seja, do tempo das gollaveiras começar a dar. E aqui já tem. Várias gollaveiras. Só que esta é uma gollaveira que é cítrica. Elas não estão doce como... Como as outras. Elas são pequenas, não crescem muito. Mas são muito gostosas. O Sebastião, a Georgia e o Yeu amavam esse tipo de amoras. De gollavas. Aman ainda. Quando ele chegar, vai estar esto cheio de gollavas, se Deus quiser. Logo, logo, eles vão estar aqui conosco. Neko, cuatecoco sente saudades. Olha o Alela recolhendo as roupas. Viu a roupas secas e ele recolhendo as roupas. Eu não sei se lá no Brasil existe este tipo de maracuyá. Eu já mostrei várias vezes para vocês. Mas eu nunca perguntei se alguém conhece esse tipo de maracuyá. É um maracuyá nativo muito gostoso. E quando fica pronto, tem que ficar cor roxa. É muito bom. Ele já não cresce mais. Assim como está aqui, já está pronto. Então, quem conhece essa fruta, fale aí. E fale aí para nós, se vocês gostam dessa fruta, quem conhece. Porque isso dá nativo, assim. Em lugares como deste clima, desta altitude, hacia baixo. Porque mais para cima, não dá. Muito frio, então não dá. Vamos lá para onde se a sua mãe, Canelo. Canelo está cumplindo nove meses, já. Não, ele vai cumplindo nove meses agora, neste mês. Como acho que ele nasceu dez. Serrano. Aqui vão sair os tomates de árvores. Primeiro dan essa flor. E depois vão saindo. Tomates de árvores ainda pequenos, faltam ainda crescer muito. E depois, sim. Então, começam a ficar bem vermelhos. Estes aí já estão quase prontos para começar a ficar bem vermelhos e prontos para comer. Sim, os que estão mais ou menos grandes e que não se ven, que estão tão verdes. Prontos para não crescer. Isso. Retira para... Dentro está orçamento dos. Salwww. Olha. Allá cairon os dois. Tem um... No peso? Aham E para ser um dulce Para ser um... Não para nenhum? Não Para ser? Você já está passada, você já está comigo Amém Que está bom Não tem uma pessoa que você lhe ter de mim Não.... É de um rabo É, vamos lá Irmãos Qualquer Francesca Viva A Maria Em promovia Ela Ela Doce Com a senhora Elisa O que ele derrubou a morte, se banhou e se chegou lá um ratico para descansar. O que ele derrubou? As nubes nunca lhe havia visto, nunca, 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 nunca. Nossa, passaram as nubes tão rápidas, nós mesmos que moramos aqui, nós não tínhamos visto umas nubes assim subir tão rápidamente e fechar tudo aqui. Porque o vento está forte também. Depois de uma tarde muito quente, quando nós estávamos lá no rio, agora começou o vento, por isso que o Ale fala que está o vento muito forte. Eu quero mandar um abraço para o Elias Angel e a esposa, que estão sempre com a gente. Para Maria Cleusa da Costa, para Rosimeire de Souza, lá do Paraná, para a família Oliveira do interior de Minas Gerais, para Nelei Celiste de Tapes, nossa amiga de Tapes, Rio Grande do Sul, Maria Carvalho de Valinho, São Paulo, Asidineia de Sapucaí Mirim, Minas Gerais, ou Sacupai Mirim, Minas Gerais, Maria e Jade, queridas de Uberlândia em Minas, Alexa, não, 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 não. Isso aqui de pegar o chuchu, não. E quero também mandar um grande abraço aqui para uma amiga querida que fez aniversário agora dia 20. A vó amada, vó amada, parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades. Vem, Sebastião, parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para Maria Magdalena Paulete, a vó amada, Feliz aniversário, Maria Magdalena. E vó ver de que eu tô respondendo agora os comentários, Alexa. Que cante para que a Alexa aplauda. Parabéns a você. Glória Maria, um beijo no teu coração. Maria Mazieira, um beijão. Rosiane Andrade, a Gabi, que tá sempre com a gente. Carmen André, a Naíle Arthur Gabriel, Naíle, um beijo. Bonusa Fernandes, amém. Um beijo pra ti. A Eliane, diz, a Eliane Staling, diz que a Alexa tá muito fofa. E a Ivani Colombo, um beijo no teu coração, Ivani. E Débora Aguiar, um beijo também. E nosso amigo de sempre, Antônio Carlos Grande. Vem com a gente. O vídeo continua. O vídeo não para aqui. O vídeo continua. Agora o que vai acontecer é um beijo. Um beijo. Um beijo agora na Alexa. Beijo, Alexa. Ai, Alexa nunca deu. Beijo, Sebastián. Beijo, meu coelho. Olha, olha, a nuvem já se dissipou, amor. Olha o show que tá fazendo essas nuvens com vento. Olha o show que tá fazendo as nuvens com vento. Vai e vem. E os gosteiros de chuva que estão pintando aqui estamos sem energia elétrica. Estamos a pura bateria com o painelzinho solar. Te amo, mamãe. Te amo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Fuego! 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 Carro Escolador!